Salve aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E mano, estamos aqui pra gravar rapaziada, o terceiro episódio da nossa série do Naruto Online Mobile rapaziada Mano, olha esse localzinho que eu achei aqui no jogo, tá ligado mano? Quem sabe seja aí o nosso local de iniciação de vídeo Mas ficou da hora, fala pra mim rapaziada, cachoeirinha Esse cenáriozinho da hora, fala pra mim se não ficou top velho Mas rapaziada, enfim Mano, a gente tá aqui pra falar pra vocês, velho, que eu joguei aqui em off, tá ligado? Acabei aqui desbloqueando aqui esse sisteminha, tá ligado? Desbloqueei vários sistemas aqui no jogo rapaziada, pra gente tá ganhando mais força Tô com 41 de um total desse evento aqui de força Não é muita coisa, tá ligado? Vamos tá roletando aqui, ó Eu vou tá roletando aqui, que eu acho que isso aqui só é roletar mesmo Tá ligado? Não tem evento, pelo que eu vi Só é roletar pra ganhar as ferramentas, beleza Ganhei uma ferramenta roxa aqui, tá? Uma azulzinha Vamos tá roletando mais cinco, que eu tenho aqui mais, né? Vamos ver qual a gente ganha Beleza, mano Deu boa Ganhamos dois roxos, tá ligado? Ganhamos ali alguns azuis Eu vou tá fazendo um aqui também Beleza, eu vou tá fazendo mais um aqui Vou tá fazendo mais outro Beleza, pra gente completar Ok, ganhei aí uma fuma shuriken Vamos ver o que a gente vai poder desbloquear aqui e talpando de força Olha, mano, eu tava ganhando 40 Agora eu tô ganhando 300 de força o total, mano Vamos talpando esse aqui Beleza, colocamos aí pro level 2, tá? Vamos talpando agora a nossa fuma shuriken Pro level 2 também Que a gente ganhou bastante dela Deixa eu ver Aqui, ó Outra shurikenzinha pra gente talpando Colocando no level 2 Agora eu tô ganhando 400 de força Aqui nesse evento, tá? Que eu joguei em off, tá, rapaziada? Eu joguei em off Em off também, rapaziada Eu desbloqueei mais dois personagens, mano Eu peguei aqui o Boruto, tá? E o... Qual o nome dele, cara? Esqueci E o Kabuto, tá? E o Kabuto Jovem, tá ligado? Jovem não Esse Kabuto aqui é o do clássico E eu desbloqueei só esses personagens No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo As 30 sumonações Pra gente estar desbloqueando Mais os outros sumos Pra gente estar desbloqueando Ó, a gente vai fazer 30 sumonações, tá? Pra gente estar desbloqueando As outras opções de sumo Pra gente estar fazendo, tá? Vai ser assim, basicamente Olha, mano A gente tem mais coisa pra upar aqui Pra gente estar ganhando mais força Beleza Essa daqui é a minha coleção de ninjas Tem poucos ninjas Tem 6 de cento e poucos ninjas Vamos ultar aqui, rapaziada Eu vou estar vendo aqui o meu main Beleza? Que tem mais coisa pra gente estar upando aqui Eu desbloqueei esse sistemazinho aqui De magatama também Como tá muito caro Eu vou deixar pros outros livros Pra gente pegar mais level Olha lá, eu chegando no level 36 A gente desbloqueia mais um livro Aconselho a vocês deixarem, mano No level 4, tá? Isso aqui já vi que gasta bastante Ó, 160 pra upar pro level 6, mano Uma pro level 6 Então deixa aí pra vocês desbloqueando É, pra quando Deixa no level 4 Beleza? No level 4 Esse daqui acho que é de ataque Deixa esse daqui no level 5 Deixa os outros tudo no 4, tá ligado? Do decorrer que você for liberando Guarda pra os outros livros também Tá, rapaziada? Deixa aí pros outros livros Deixa eu ver se eu desbloqueei Aqui tem as vestes Eu não tenho nenhuma por enquanto Mas então é isso, né, rapaziada? Vamos pro conteúdo principal do vídeo Que a gente tá roletando lá também Eu peguei o Neji É, nosso primeiro Ninja S Eu peguei o Neji Lá no evento do Gaara, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar O evento do Gaara A gente tem mais coisa pra pegar aqui Que eu deixei pra tá coletando com vocês Deixa eu tá coletando aqui, ó Estamina Nossa estaminazinha Vamos tá coletando estamina Ok Estamina coletada Mais 100 de estamina, mano A gente precisa gastar essas estaminas aí, tá ligado? Cadê o evento do Gaara? Tem mais coisa pra coletar? Vou coletar mais esse Ninja aqui, tá? Cadê o evento do Gaara, mano? Cadê o evento do Gaara? A gente desbloqueou esse comerciante aqui também É bem interessante o comerciantezinho Achei, mano O evento do Gaara é esse aqui, ó A gente pegou o Nejizinho aqui Tá? A gente pegou o Nejizinho aqui A gente pega bastante fragmento de Summonações Aí, mano Aqui a gente já concluiu o primeiro dia, tá? A gente já concluiu o primeiro dia De recompensa A gente vai pegar uma Temária, rapaziada Duas estrelas Mais um Ninjinha pra Conte Vai fazer Summons agora, cara A gente pegou mais Summons aqui Beleza? Vamos tá fazendo esses Summons E aí a gente vai lá, tá? Beleza, rapaziada? É aqui mesmo Não tem outro lugar pra gente tá fazendo Vamos lá e vamos ver qual vai ser o Ninja Que a gente vai ganhar, rapaziada Vamos lá Nossos primeiros Opa, já brilhou, hein? Já brilhou, hein? Não apareceu o meu nome ali Foi o nome de outra pessoa Vamos ver qual Ninja vai vir Opa, veio um Tchodizinho A gente ganhou o fragmento de quem, mano? Opa! Olha aí, mano Kakashi Eu descobri que esse Kakashi é obrigatório, tá? Esses dois Ninjas que vai vir é obrigatório Então vai vir pra vocês também a mesma coisa Vai vir um Kimimaro logo depois, eu acho, mano Vamos ver se eu adivinho o futuro, rapaziada Vamos ver se eu vejo o futuro Rapaziada, eu conto muito com a ajuda de vocês, mano Já deixa o likezão aí Se inscreve no canal pra não tá perdendo aí a saga A nossa saga, a nossa série aqui, tá ligado? Do Naruto Online Mobile E, mano, quem puder aí virar membro Eu vou agradecer demais, mano Tamo junto Esse ajudo vai ajudar demais pra gente fortalecer aqui o canal Comprar o nosso PCzinho, tá? Pra gente tá fazendo lives Jogando Entendeu? E trazendo também um conteúdo de mais qualidade pra vocês, cara Vamos lá Últimos 10 sumos Brilhou Epa! Brilhou, apareceu aí dourado Vamos ver qual vai ser o Ninja Eu acho, mano, que é Kimimaro, tá? Opa! Já ganhamos aqui um Nejizinho Clássico, rapaziada Neji clássico, Neji pequeno E veio o Kimimaro Como eu planejava Como eu já tava adivinhando E agora a gente já desbloqueou A outra parte do Summon, cara Se liga E tá aqui no Ridan Criação da Kats Olha isso, véi Olha isso, tá ligado? Ridanzeira Vamos tá pegando aqui esses 5 pacotes, mano Esses 5 pacotes de quê? Ah, de escolha De Ninja Beleza Eu não sei se eu continuo rodando aqui Ou se eu rodo aqui no Criação Vamos ver Acho que eu vou tentar pegar Esse Criação da Katsuki aqui Eu acho que eu vou rodar o resto No Criação da Katsuki Porque também conta Aqui tem a coleção Isso aqui é a coleção de Ninja, tá? Rapaziada Isso aqui é a coleção Já aproveitar pra ganhar mais força Já completei mais eventos Isso é muito importante E era mais 2 fragmentos do Kakashi Isso aí é coisa bela demais Coisa maravilhinha Basso, liberei também aqui, ó Aproveitar que o jogo me mandou pra cá Rapaziada Eu liberei isso aqui Que é o Teste Shinobi Tá? Eu acho que é assim que fala Acho que é o Teste Shinobi Se eu não me engano E desbloqueei outras fases aqui também Como a arena Eu acho que isso aqui é a arena, tá? Essa daqui é a areninha do game Desbloqueei essas fases aqui também Que dá pra gente Algumas recompensas Pra gente fazer o evento Isso aqui, ó Ele dá isso aqui Que é bastante importante pra gente Não completou Porque eu tava com falta de ninjas, mano Deixa eu tá recrutando os ninjas aqui, rapaziada Pra gente tá ficando um pouco mais forte Ah não A gente já libera Ele vem automático, ó Ele já vem automático aqui pra gente Beleza, mano Eu vou tá upando esses ninjas aqui Depois eu vou tá resolvendo aí Qual ninja eu vou usar, beleza Vamos tá fazendo o que, rapaziada? No vídeo de hoje No vídeo de hoje a gente vai tá fazendo o que, mano? No terceiro episódio A gente já roletou, tá? Ganhou aí os ninjas S da nossa conta, tá? Mano, acabaram de ligar um som aqui Nada a ver, tá legal? E vamos ver qual missão a gente pegou aqui Opa, já sem sumos aqui Sem sumos o que, rapaziada? Sem cupons aqui pra gente Isso é bom demais Eu tô com 2k de cupom, mano 2k de cupom, velho 2k de cupom Vou tentar descobrir onde é É um evento bom pra gente tá roletando Opa, já pegamos mais 10 sumos, rapaziada Mais 10 sumos aqui Beleza? Eu vou tá completando Eu não sei se eu completo esses 30 logo Ou eu faço logo 10 aqui, mano E deixo pra pegar aí, tá ligado? Eu não sei como é que funciona O sistemazinho aqui De roletagem de personagem, tá ligado? Não, não tô conseguindo acessar ali pra me ver Beleza? Eu não sei se eu roleto aqui logo, tá ligado? E vou farmando depois Deixa eu farmar tudo Primeiro, depois eu roleto aí, tá? Vamos tá O pan da série aos poucos, tá, rapaziada? Vamos tá fazendo tudo aos poucos aí Que é bom que vocês acompanham tudo 100%, tá ligado? Já vai deixando o like aí Se inscrevendo Não esquece, rapaziada Isso é muito importante, rapaziada É muito importante o apoio de vocês aqui na série, mano Beleza, rapaziada, mano Eu desbloqueei aqui, rapaziada Vamos lá, o jogo tá mandando a gente clicar aqui Pra gente teleportar aqui pra outra ilhazinha aqui, mano Vamos lá, vamos continuar aqui Vamos continuar a fase história aqui do jogo, tá? Provavelmente esse daqui, acho que é o último capítulo Mano, eu tô com o timezinho básico Mas esse timezinho meu já vai mudar, né? Porque vocês viram que a nossa coleção de ninjas Já tá aumentando, rapaziada Já tá aumentando Isso é muito bom pra gente ganhar força aqui no jogo, tá? Eu tô usando essa compzinha aqui Que aleatória mesmo, tá, rapaziada? Com Rock Lee Neji, né? Sasuke Meu meio Ashzinho Eu não sei quem eu uso Na nossa formação Ó, chegamos aqui Em uma nova fase, mano Ó, eu acho que isso aqui é Não, não é a nova fase não É a mesma fase, velho É a mesma fase Vamos tá concluindo esse capítulo aqui Vamos lutar aqui contra a cobra do Rotimaro Lá ele mil vezes 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 Tchau, tchau.